Eu Tentei Ser Perfeito Mas Você Nunca Me Deu Alô Se Tanto Faz Pra Você Não Faz Mais Diferença Pra Mim Quando A Saudade Apertar Não Fica Preocupada Pois A Vida Sempre Foi Assim O Tempo Passa Eu Não Vou Voltar Atrás Se Manda Eu Já Te Teio Fora Para De Fingir Que Tá Chorando E Vai Embora Me Esquece Você Perdeu A Vez E No Seu Castigo Vê Se Pensa No Que Fez Se Manda Eu Já Te Teio Fora Para De Fingir Que Tá Chorando E Vai Embora Me Esquece Você Perdeu A Vez E No Seu Castigo Vê Se Pensa No Que Fez Eu Tentei Ser Perfeito Mas Enfim Não Teve Jeito Fui Só Um Sonho e Nada Foi Real Que Pena Eu Me Dei Pra Você Mas Você Nunca Me Deu Valor Se Tanto Faz Pra Você Não Faz Mais Diferença Pra Mim Quando A Saudade Apertar Não Fica Preocupada Pois A Vida Sempre Foi Assim O Tempo Passa Eu Não Vou Voltar Atrás Se Manda Eu Já Te Teio Fora Para De Fingir Que Tá Chorando E Vai Embora Me Esquece Você Perdeu A Vez E No Seu Castigo Vê Se Pensa No Que Fez Se Manda Eu Já Te Teio Fora Para De Fingir Que Tá Chorando E Vai Embora Me Esquece Você Perdeu A Vez E No Seu Castigo Vê Se Pensa No Que Fez Vê Se Pensa No Que Fez Vê Se Pensa No Que Fez